Música Beleza Então vamos lá, plateia, Anderson Tá pronta ou não tá pronta? Tá pronta, Inácio? Ótimo É, plateia O que vocês estão vendo aqui? Quatro oprimidos Uma acusadora Quatro oprimidos, uma acusadora Quem são os oprimidos aqui? Os quatro no chão Os quatro no chão são os oprimidos Quem que é a acusadora? Ele sai de pé apontando pra eles E tá acusando de quê? Tempo, ela tá olhando pro relógio Ela tá cobrando deles alguma coisa O Inácio tá mais difícil Sei lá É o cara da grana É o pagamento Tempo é dinheiro Tempo é dinheiro Então peraí, peraí E essas pessoas que estão aqui no chão Que eles são oprimidos Por que que eles estão oprimidos? Só por causa da acusação dela? Não, eu acho que eu tenho uma opção Ah é, pode falar, legal Ali ele é o cliente Aqui ela é tipo a chefe E eles estão tipo sofrendo Pelo que ele tá pagando E ela quer que faça um tempo muito curto Ali é o cliente que tá pagando Ele tá querendo produto E ela tá vendo a questão do prazo E aqui são os funcionários Oprimidos pelo prazo Oprimidos pelo prazo Exatamente Então o prazo é a opressão? Quem tá oprimindo aí? Quem tá oprimindo? O prazo, o escopo Mas quem tá oprimindo? Vocês falaram que eles são os oprimidos, certo? Certo Quem são os opressores? Talvez os dois Os dois que estão aqui em pé? Um dá uma especificação A outra repassa E aceita a especificação que vem Não, eu acho que ela também tá sendo Porque ela tá sendo cobrada Ela também tá sendo? É, eu acho que ela também Oprimidos em dois níveis Isso, exatamente Só que ela tá passando essa opressão Passando cascada Mas da onde começa essa opressão? Do cliente Do cliente Do dinheiro Ele é o opressor nó? Ele que tá oprimindo essas pessoas aqui? Não, diretamente Não, diretamente Tá, certo Ele é o cliente? Concordo? Ela é a gerente de projetos? Pode ser? O atendimento O atendimento O atendimento Exato E esse pessoal aqui? Como que a gente chama eles? Os piões Os piões Os piões Os piões Tá bom Os piões, pelo menos É pião de teclado Pessoal, pergunta Pergunta Como é que vocês Não, deixa eu perguntar pra eles primeiro Como é que vocês estão se sentindo? Meu amigo cliente Como é que vocês estão se sentindo? Eu sou que eu sou com o cliente Cego Cego pela necessidade do prazo Então, como é que vocês estão se sentindo? Então, como é que vocês estão se sentindo? Cara, você tá vendo o mundo com os olhos É uma opção Como eu estou me sentindo com o cliente? Bom, eu preciso de resultados Eu não tenho tempo pra ver se tem alguém oprimido ou não Eu tô pagando Eu quero um produto, um serviço Que vai adicionar valor no meu negócio Se ele não pegar esse produto, eu não vou pagar Então, eu vou pagar menos Foi quem entregue no prazo Que foi acordado Que foi vendido Acordado não é a melhor palavra Que ousada Como é que vocês estão se sentindo? Cansado só de interpretar No chão Melhor ficar enforcada Eu só vejo a confusão do alto Mas eu não vejo a confusão de perto Só vejo ela Eu não vejo ele Quem é a opressora? Pra vocês? Ela O dinheiro O dinheiro O dinheiro O dinheiro Pra vocês Vocês se sentem como opressores? Fala em nome dos seus personagens Não, por que não? O mercado funciona Eu preciso de serviços Não importa como esses serviços vão ser feitos O que pode ser entregado Pra mim Entregue E assim O preço que eu vou pagar Se tá no meu orçamento Pra mim é isso que importa Eu não vejo opressora Pra mim existe isso Eu também não Porque eu tenho que cobrar a equipe Pra que ela produza no tempo Que foi acordado Pra eu poder entregar Com o cliente E receber E pra eles Poder receber o salário deles Vocês se sentem como oprimidos? Eles se chamaram de oprimidos Eles se sentem como oprimidos? Sim Interessante Então quer dizer que Vocês se sentem como oprimidos O opressores não se sentem como opressores? Não Pelo menos quem vocês chamam de opressores Tem alguém que tá faltando nessa cena? Tem algum opressor escondido aí? É uma pergunta que não precisa de resposta Vocês podem usar isso como na sua dinamização Tal do mercado Tal do mercado Então agora vamos passar pra fase de dinamização Volta a imagem Pessoal que tá na plateia Vai fazer a sugestão então De mudança De dinamização Dessa opressão Tá? Rewind Pode tirar o óculos Pode tirar Pessoal Plateia Boca de vocês Cheguem aqui E façam suas mudanças Tentem melhor dizendo Vai lá Faz Faz um pouco deles Vamos ver como é que fica daí Tá Tira Tira A corda do pescoço Pode pegar uma outra pessoa de fora Pode acrescentar Pode acrescentar Então Ele faz parte da pessoa Monta lá então Você Mãozinha na orelha Que você está Nada não Isso Que você está ouvindo aqui E aí do lado de cá Você faz aquela cara do tipo Meu Pode ser um cliente Não vai mudar nada Aqui O cliente lógico Está na hora dele pensar Um pouco Um dia Doce E isso Pensar um pouco De Ah Faz careta Ah São seres humanos Ah Se eu cobrar nesse prazo O trabalho vai ficar uma merda Ah Ah Só como ele está aqui E vai ser O pagamento é justo Eu não vou negar O pagamento Porque O que eu pedi Está sendo feito Aqui Porque tem Muito Já foi a corda Pronto é isso Tá Pessoal Agora a pergunta Para o pessoal Que está lá no Que foi chamado De oprimidos Esse movimento Que foi sujeito Aí pela plateia Dá para fazer? Dá para fazer? Dá Por quê? Porque é comum Nas empresas Também A ver isso Quando elas tentam resolver Colocar uma pessoa na frente Colocar uma pessoa na frente Sim Colocar uma pessoa no meio Para diluir a opressão É isso? Mas a opressão continua? Depende da pessoa Que colocou no meio No caso Ele está o caso da gente No caso da gente Então sim Mas se fosse outra dela Aqui Aí não Tá Vamos perguntar Como você chama Essa pessoa aqui Ou até Como você chama Essa pessoa nova Introduzida? Eu somaria ele Na função efetiva Que ele está ali De mediador Porque independente Do qual cargo Que ele está Ele está mediando O processo agora Ele é o mediador? Ele é o mediador Mediador Como é que você se sente agora? Como é que você está sentindo? É difícil isso aqui Porque eu acho Que ele não vai deixar De querer fazer As coisas Pagar e ter E pronto E o atendimento Vai empurrar A mesma coisa para mim Eu acho O que o atendimento Talvez tentasse fazer Bom, eu vou tentar Fazer isso Mas muitas vezes Eu já vi isso acontecer E não funciona Por quê? Porque só muda O ponto Eu vou acabar Cobrando isso Atendimento Como é que você se sentiu Com essa mudança? Eu senti Melhor Que eu tenho alguém E uma pessoa só Para cobrar Então Você cobrar uma pessoa só E aí ele Cobre daqui É É o que eu falei Mudou o cobrador Se fosse alguma coisa Se tivesse algum fluxo Daqui para lá Poderia funcionar Então para mim Melhorou Porque eu tenho Só um intermediário Dá para fazer Esse movimento? Dá Cliente Como é que você sentiu Com essa mudança? Só uma pergunta Eu não entendi muito bem O que representa O dinheiro aqui É que nós entendemos Que o dinheiro Que você apontava Para longe Era meio que uma ameaça Do tipo Se não entregar Não paga Aí a ideia do grupo Foi que você Já deixasse o dinheiro Na mesa Porque você também Já se comprometeu A pagar Então Não usar isso Como uma ameaça A mais Para oprimir o grupo Eu digo Não, vocês vão receber Inclusive tem aquela coisa Do tipo Às vezes você chega Para o cliente e diz assim Não, se tem alguma coisa Errada eu não me pago Não, não é isso Eu quero um negócio certo Não é mais o dinheiro A questão A questão É a qualidade Da entrega Do que você me prometeu Então tirar o foco Do dinheiro Eu digo Não é uma ameaça Para você Porque a você Não interessa Não ter a entrega E daí você não pagar Você quer a entrega Por isso essa mudança De consciência Você tira o foco Do quanto você está pagando Para aquilo que você Realmente quer Que é o serviço deles Mas como é que se sente então? Bom Eu realmente Quero o produto deles Eu preciso Só que Tudo bem A gente vai acordar Esse valor Em um certo prazo Só que eles têm que me mostrar Assim Como se diz A proposta de valor Isso Tá Estão acordando isso Só que Eles têm que me mostrar O que O que eles vão me Garantir Com Com essa entrega E com esse contrato Eu preciso de tudo Muito rápido E se eu ver Que no meio do caminho As coisas já não estão dando certo Eu já vou pressionar isso ainda mais Eu como mediador Eu queria que eu via aqui E propor prazos Se fossem realmente compatíveis Claro Nada Fogado Mas se fossem compatíveis Com fazer bem O que eles realmente precisam Não fazer Entregar Saber que está ruim Depois vai ter que fazer E refazer Uma pergunta Foi liberada a opressão? Diluída Diluída Quem que é o Opressor? O que que é oprimido agora? Eu vi a opinião Mais oprimida é ela Você ficou mais oprimida agora? Ela falou que não Ela falou que é melhor Que uma pessoa só? É ele Porque ele nem passa pra frente Ele aguarda Na prática Acho que você é eu mesmo Então você virou oprimido O que eu disse Oprimeu quatro Eu fui de um Dependendo Das estabilidades Do moderador Ele consegue melhorar um pouco Mas não é algo assim O pessoal que está Na pensada Você já aceitaria O cargo desse sujeito aqui? Essa orelha ficaria bem grande Porque com a equipe unida O trabalho do moderador Aumenta Se uma pessoa só falando Cada um com uma opinião Diferente Ele não necessariamente Precisaria levar isso à frente Para todo mundo Reafirmando o mesmo conceito O mesmo problema Isso vai chegar no... O que vai acontecer Com esse sujeito aqui? Qual vai ser O que vocês fariam Para evitar que isso aconteça? Porque concentrou toda a pressão Em cima dele, não é isso? O que vocês fariam Para evitar que ficasse Toda a pressão em cima dele? É que assim Quando nós propusemos A gente tinha uma ideia Que talvez não tenha ficado Tão clara para eles mesmos Então vamos trazer Para cá Você continua no mesmo papel De intermediador Certo? Só que vocês estão Ao redor dele Porque na realidade Na minha humilde opinião Vocês quatro Não vão passar o crime Esse cara Vocês quatro E quando você diz Que são os quatro Contrários Eu já digo o contrário Eu penso o contrário Como as quatro pessoas Estão agora unidas Dentro de uma mesma causa É mais fácil De trazer para ele Sugestões Para ele poder levar Assim, eu acho Que a gente está contra ele Mas acho que a gente Estava no poderio Para ele Exatamente Vocês unidos Vocês aumentam O empoderamento desse cara E ele serviria Como um filtro Porque o atendimento Não precisa escutar Tudo que vocês têm Para falar E vocês também Não precisam escutar Tudo que o cliente E aqui acaba passando Reto Tipo, tudo que vem De informação do cliente Vem para o atendimento Vem para vocês E vai servir como um filtro Uma barreira Ah, tudo bem Isso eu vou passar para a equipe E isso não tem necessidade De conversar com a equipe E agora se você vira para lá Que você está olhando A equipe sorria Porque talvez Uma das coisas mais importantes É o filtro emocional Do lado de cá Está desesperado Essa daqui está preocupada Mas para a equipe A gente tem que passar calma Está tudo bem A gente tem até sexta Porque a maior opressão Normalmente ocorre A opressão emocional mesmo E que é natural Esse cara aqui está desesperado Vocês lá estão dentro Do dia a dia Realizando apenas aquele trabalho Esse cara aqui Por exemplo Vocês estão fazendo uma peça Do projeto enorme O cara vai lançar um produto E ele precisa daquele hot site Para lançar o produto Mas ele está cuidando Do produto Do evento Da contratação das pessoas De tudo Vocês estão fazendo uma parte O desespero dele aqui é muito grande Só que daí o mediador Faz esse filtro Do tipo Se ele repassar para vocês Toda a carga emocional Do lado de cá Fodeu Agora Esse filtro Então para lá E não é uma coisa falsa É do tipo assim De filtrar mesmo Deixar as coisas Pararem aqui E não repassar para diante Vou fazer uma entrevista Vem para cá Por favor Como é que você é o mesmo? Marcelo Marcela, desculpa Saia da cena Marcela vai fazer o teu papel Olha lá Marcela Se empoderar Marcela Se empoderar Marcela Agora você É o que eles chamaram De mediador Você consegue fazer? Não, se você conseguiria Descrito Acho que sim Acho que sim Olha para os seus colegas Como é que você está se sentindo? No papel Estou sentindo Estou sendo cobrada Isso não é bom Mas eu preciso Proteger essas pessoas Eu sinto isso Só que eu quero A visão deles Que eles se sintam confortáveis Para trazer um bom resultado Para eu saber defender Esse resultado Para ela passar para mim Eu sou uma Scrum Master Eu cuido da equipe Já ela é da empresa Mas ela cuida do cliente Então eu cuido da equipe Pela do cliente Então a gente se resolve Aí vai passar os filtros Só que acho que Esses dois aqui São os mais Reprimidos Que eles resolvem tudo Interessante Troca com Flávia Flávia Você consegue Você consegue? Consegui Eu consigo Mas eu não ia querer Não ia querer Porque eu acho que Eu não queria A tamanha Responsabilidade Em liderar uma equipe Você sente que você está Liderando essa equipe? Sim E por que Que é a responsabilidade De mais? Porque eu vou ser cobrada E não Existe uma outra forma De você Fazer esse papel Que você consiga Fazer ele? Como você conseguiria Fazer ele? Por exemplo Você falou O problema é que Teria muita responsabilidade Tem como ele se livrar Dessa responsabilidade De alguma forma? Como é que você faria isso? É uma ideia É a tua ideia É que assim Eu já trabalhei Em uma empresa Que isso não funcionou O que? Esse esquema Fale mais sobre isso Muito interessante Porque Por exemplo Esse é o chefe O dono Da agência E tem eu Tem o líder O chefe Cobrava essa pessoa Essa pessoa Ficava Não tinha A estabilidade Emocional Para lidar Com Com essa equipe Então ela se sentia Reprimida pelo chefe E guardava isso Em quem ela se contava Muito interessante O que você falou Muito interessante Então ele A pessoa Descontava Nos funcionários E os funcionários Ficavam ainda mais frustrados Então se não tivesse Essa pessoa Talvez isso seria melhor Como você faria O sujeito Flávia De lidar com essa situação Se alguém te oferecesse Essa vaga Como é que você Mudaria isso Para um cenário Que você conseguisse fazer Pode mudar os carros Pode mudar as posições Faz a modelagem Talvez essa pessoa Vem para cá E você ficaria aqui direto Com o cliente? Não, eu sumia Você sumiu Sim Sim Explica melhor Então Explica melhor O que que ela está fazendo Ali do lado deles É porque o chefe, eu acho que tem que entender como funciona uma agência, não ver só de cima. Ele tem que saber como as pessoas trabalham, o lado emocional, tudo o que envolve uma empresa. Eu sei que isso é muito difícil. Assim, eu acho que daria certo uma empresa pequena só, talvez. Mas é uma hierarquia horizontal. E o chefe, lógico que sempre vai ser o chefe, mas é tentar entender como funciona. E lógico que vai ser o contato com o cliente, mas tentar tratar tudo isso. Agora a proposta que a Flávia fez, eu vou passar para a plateia. O que vocês acham? Daria para fazer esse movimento? Eu acho que dá, só que aí o dono, vamos dizer, o chefe, o dono da empresa, ele teria também que assumir algumas coisas. Por exemplo, não aceitar prazos malucos do cliente só porque o cliente está pagando. Ele pode inclusive ter que optar por, olha, então eu não quero esse cliente. Só isso. Porque eu não consigo trabalhar direito. Eu vou ficar maluco, minha equipe vai ficar maluca, eu não quero trabalhar com esse cliente, por exemplo. É que quem? Então tem que ter uma... Mas a rentabilidade é muito alta. Mas eu não quero trabalhar com esse cliente, porque eu não quero ficar maluco nem mais. Está vendo? É uma coisa fácil. É, realmente não é fácil. Aquela pessoa aí teria que ser muito boa para poder não abrir esse intermediário. Porque tem coisas que simplesmente, se ela assumir, ela não vai ter como depois fazer sem massacrar os funcionários, digamos. Ela não pode assumir coisas que dá para fazer. Eu acho que poderia ter uma pessoa de negócios, só que com um feedback, um conhecimento técnico suficiente para conseguir negociar bem com o cliente. É uma outra pessoa ou é esse chefe aqui, esse atendimento aqui? Não, seria uma outra pessoa. Então vem, vem para cá. Vem para cá. Flávio, você sumiu. Entra aí. Faz a pose, modela. Modela os outros se você quiser. Só que a gente está sentado no oceano. Como é que faz isso? Sentar? Não precisa necessariamente sentar, mas... Nós estamos debatendo. Então você deu ideias e eu... Escuto. E apresento para a nossa equipe, no caso para ela, vamos analisar, ver se é possível e te informa. Então eu também. Só que nós três conversamos. E eu venho com o problema? Você vem com a sua necessidade. Então qual a diferença dessa pessoa de negócios e o atendimento? Ela tem muito mais conhecimento técnico do que eu, mas eu consigo passar isso para ele a partir do feedback. Mas você não está sendo o atendimento, então? Não, porque eu vou negociar preço, eu vou negociar coisas mais específicas com ele. Ela vai negociar com a equipe. Entendi. Só que nós conversamos, então tem conhecimento técnico suficiente para fechar o negócio e conhecimento de negócio suficiente para que seja rentável para todo mundo. Entendi. Cliente, o que você achou dessa mudança? Olha, por mim, deu a mesma. Sim, no sentido de... Para mim está... Eu tenho uma empresa, tem uma pessoa que vai me atender, se é ele ou ela, não sei. Ele vai falar mais coisas que eu não entendo. E qualquer coisa que eu não sei. Última contribuição, pode mais uma agora? Calma, deixa eu só terminar isso aqui. Como é que você está sentindo o atendimento para essa mudança? Quanto tempo você é no atendimento, certo? Ué, não sei. É boa pergunta. Está aparecendo. Não sei quem eu sou. Tipo, apareceu esse cara aqui, o que você sentiu? Eu senti que eu assumi o papel que era dele de estar intermediando a equipe. Mediador. É, só que no momento em que ele está ouvindo e me ouvindo, então eu falando e ele ouvindo, então pela equipe a gente consegue dar um prazo. Então não é um prazo que veio, mas é a equipe contribuindo para a solução. Então, por exemplo, o prazo que é dado para o cliente é um prazo mais factível, porque ele está ouvindo e conversando com a equipe. Só que também não é um prazo tão flexível que fique ruim para o cliente. Isso prazo e escopo. Piauzada aí atrás, o que vocês acharam da mudança? Me sinto ignorado. Ela me deu as costas. E agora eu estou ainda mais longe do que ele. Não vejo mais ninguém. Interessante. Resolveu a pressão, gente, da plateia? Não. Você tinha uma sugestão, né? Pode fazer, continua aí. Dinamiza. Eu sei que seu currículo é muito bom, mas tchau. Foi mais um intermediário nesse processo. Pessoal está dando as mãos, hein? Interessante. E aí, pessoal, o que... Traz o cliente para dentro de uma vez, gente? Traz esse cara para fazer parte da solução, não do problema? E aí, pessoal, o cliente, já que você foi intimado, você faria esse movimento? Dá para fazer esse movimento? Vai consumir muito do meu tempo? Você que tem que dizer, como é que você se sente aí, né? Mas porque na minha perspectiva, não. O estar presente não é fisicamente presente. Mas é você estar do lado da equipe que está fazendo aquilo para você. De participar do processo, inclusive transmitindo realmente a tua necessidade para compartilhar com eles até essa corresponsabilidade para eles entenderem o quão importante para você é esse projeto. E eles vão explicar para mim de um jeito fácil e de um jeito que eu posso colaborar com o projeto e me sentir ainda mais autor do projeto? Se vocês estão todos de mãozinhas dadas tão bonitinhas assim, eu parto do pressuposto que é a proposição. Que é a proposição. Posso? Sim. Olha, eu achei interessante. Dá para ver que é uma empresa diversificada, uma boutique, né? E que eles têm uma proposta diferente. Às vezes o valor é legal também. E eu me sinto parte do processo. Interessante. Só pode me custar muito tempo. Atendimento. Atendimento. Dá para fazer esse movimento? Dá. Dá? Por quê? Porque aí eu fico tanto mais perto da equipe quanto mais perto do peão. Peãozada. Dá para fazer esse movimento? Não. Dá. E é bacana porque desse jeito todo mundo cansa, né? É bacana porque não tem mais o filtro, né? O filtro é bom para proteger, mas às vezes a informação é que você precisa falar com o cliente. É verdade. E aí a pessoa de negócio ignorou aquele detalhe ou o atendimento ignorou um outro detalhe e quando chega para você você está fazendo um projeto que não é o do cliente. Ele faz um filtro. Só que se essa equipe for muito grande, ele vai enlouquecer e ela vai se suicidar. Porque... não teria como ele passar igualmente para todo mundo. Por isso que isso daqui daria certo numa equipe... Essa equipe é grande ou pequena? É pequena. Pequena. Dá certo. Dá certo. Se for uma equipe muito grande, o cliente vira chefe. Sim. Pessoal da plateia, o que vocês acham? Resolveu a opressão? O pequeno grupo. Sim. O projeto de UX, por exemplo, poderia ser assim. Parabéns a todos.